E aí, a mágica? Vauritas? Mágico? É, é verdade. Mágico? 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 E o médico? 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 Adolgo. Hum. Vai. Fui. Começou, hein? Comecei, Ziz. Começou. Tá boa. Eu vou começar aqui. Ih, rapaz. Por aqui, tchau lá. Caraca. Ah! Galera, buracana, buracana, buracana. Gente rodando ali, capô três. Essa eu vou ganhar, hein? Capô trap? O cara mandou uma de Brung Gameplay. Eu? Você chama Brung Gameplay, Doctor? Não, você deu uma. Então. Caralho. Deu o quê? Vem passar malandramento aqui, me fudir. Vamos focar na corrida. Tem. Foco. Na corrida. Igor, Igor. Foco a cu. Adolgo. Vou ganhar essa, hein? Cadê a piruleta? São só três voltas, Igor. Vai mesmo, vai mesmo. Eu acredito. Estava tomando seu cu, porra. Where is the pirulet? Ah, cheguei. Chegamos. Pirulete. Pirulete? Aí, cheguei também. A mágica. A mágica do All Ride. Vamos lá. Caraca, meu. Vamos lá, blister. Vamos lá, blister. Vamos lá, blister. Olha o All Ride. Chegou. Isso. Que isso? Caralho, que foda. Foda, hein? Nossa senhora, hein? Ah, errei no final. Puta que pariu. Eu cheguei no último. Muito foda, maluco. Caraca, muito, muito sinistro. Nunca vi uma coisa dessa. Nunca vi. Adolguei embaixo da ponte. Adolgo. Muito foda. Gostou? Muito foda. Eu gostei. Caraca, que maneiro. Ah, merda. Muito bom. Caiu da corrida? Caralho. Não, caiu no... Inovador, mano. Blister. Caralho, buguei eu e o André bugando. Caralho, que viagem. Eu junto. Caraca, blister. Tá de parabéns. Bug triplo. Isso aqui é... Isso aqui foi do caralho, blister. Entrou pro top 5 dos melhores ainda. Aí. Ou mais. Tô fodido aqui. O bug me atrapalhou e aí bugou tudo. E aí, foda-se. Alguém já fez? Eu. Meu pau. Doctor. Doctor Stoves. E a Jeba. E Didi, já fez também? Ah, caralho. Já. Tô fazendo, na verdade, tô fazendo agora. Vai lá, vai lá, fiz. Ai, 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 ai. Ah não, caralho, deu aspa cu aqui. Que loucura é essa? Nossa. Tô entrando o glitch da ponte. Muito irado, né? É, eu entrei o glitch aqui errado. Pô, mas é maneiro pra caralho. Tu já voltou aqui, Doctor? Maneríssimo. Aham, mas eu errei. Eurru. Eurru. Ah não, Didi. Caralho. Ah, o Diandré já tá na segunda volta, hein, bro. É, rapaz. De like. Caraca, que piruleta foi essa? Caralho, cara. São três voltas, Didi. Dá tempo. Ai, mané. Eu e o DJ, a gente é mestre em errar na última. Pede. Na última volta. Ih, rapaz. Você inteira. O Doctor não é mais aquele. Pau na bunda dele. Ih, rapaz. Que isso? Não, e hoje o Doctor já perdeu pra mim duas vezes. Já perdeu pro Cross. Já perdeu pro Didi. Eu quero ver o que ele vai botar no canal dele. Eu quero ver nenhum. Vai ter nada. 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 Toma cuidado com o que vocês falam. Caraca, o que eu fiz? Ih, caralho. Ih, tá ameaçando de caralho. Defensivo até o fim. Não, eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu quero ver. Eu cumpri essa porra que ele falou. Ah, é? É. É. Consegui. Consegui duas vezes. Duas vezes tudo isso? Puta que pariu. Ih, é muito embrasado. Eu tô fazendo uma coisa errada, obviamente. Ô, Didi, olha aqui. Olha pra mim aqui. Vem cá. Aí, posso conversar um bagulho? Ah. Você não vai ficar bolado, não? Ah. Eu já fiz essa corrida ontem. Ah, cara. Só que se liga. Ontem, ontem, se você seguisse ali direto. Por exemplo, ontem eu te dar respawn pra fazer o bagulho aí. Se eu voltasse e tentasse roubar lá, dava pra roubar. Ah. Só que agora ele colocou uma... Entendi. Só que eu falei que ia ganhar. Ah. Só que ele colocou uma perda do seu céu lá. Você entendeu? Ele foi o filho da puta. Ele foi o clistete de bro. Espertão você, né? Me de bro. Me de bro da puta. Nossa, cara. Eu não consigo mais fazer. Vamos lá. Ó, agora foi. Ó, calma aí. Eu fui aqui. Ah, cara. Ele foi devagar. Por quê? Faz assim, ó. Faz assim, ó. Fala, DJ. Pega um pouquinho de bala. Não vai direto, não. Que isso? É o DJ que tá dando dicas. É, o DJ que tá dando dicas. Bate na barraquinha do seu Zé ali e vambora. Raspurou. Compreise. Girou. Ah. Ah. Vai, 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 vai. Rodeise. Ah, não. Caralho, no final de novo. Não, vai estourar. Não, cara. Eu perdi a força, cara. Ah, ah, ah. Vai ter mole no Vauride final. No Vauride. Vauride. E aí? Eu vou te falar que eu tô conseguindo fazer com certa facilidade a primeira parte. Que bom, Igor. Que importante pra mim. O que você perguntou, Bruno? Vai tomar no seu cu, filha da puta. Eu não falei nada. Eu só falei o que você falou. Pode ser. O que você perguntou, porra? Eu vou te dar uma muda aí, diabo. Eu não falei nada. Eu só tô começando o que você falou, cara. Calma. Quem te perguntou? Ninguém quer falar contigo. Sua vida é pior que a minha ainda. Porra. Igor, Igor. Olha só que descreta. O pau que te levanta. Você não gosta da pica. Ah, puta. Cacete, cara. Não vai mais. Ah, cara. Deslike. Caralho, tá muito complicado. Como assim o doctor não conseguiu? É isso mesmo? Ih, rapaz. É um lixo esse doctor. É um lixo esse doctor. Lixo é você que queria roubar aqui na cara de pau. Seu cocô, lixeira. Porra. Nem quando você quer roubar os caras te ganham. Você é um lixo. Você é uma unva. Não sei por que você existe, cara. Ô, Igor, tu não perou a boca, cara. Eu espero que todos esses inscritos que iam no seu canal. Eu espero que você se desfalei de mal, cara. Ô, Igor. Lixeira. Lixeira, não. Ô, meu Deus. É louco o Pereiração. Ô, louco o Pereiração. Você é louco. Cara, ele vai nos palavrões hoje. Muito engraçado. Ele vai embora. Eu tô uma hora tentando fazer isso aqui. Quita da vida, seu lixo. Quita da vida, seu cocô. Eu não consegui. Tranquilo, agora tu não conseguiu. É uma vergonha, seu lixo. Olha lá. Quer dizer, ele não conseguiu. Tá dando esporro no doctor. Mas eu não sou o doctor. Você é o doctor. Não, eu não sou o doctor. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu consigo o que eu quiser. É uma obrigação, né, Igor? A gente vai ficar tranquilo, pô. Foda-se. Eu sou de São Paulo. Eu consigo o que eu quiser, tá ligado? Tá. Olha. Inclusive, é uma jeba no teu cu inchado. Você se sente bem falando nessas coisas? Porra. Uma criança menor de idade? Isso aqui é um exemplo. De menor? Uma jovem. Não, não. Isso pode ter no seu exemplo. Mas também não fui preso que você foi contratado, sua lixeira. Eu não te perguntei nada também. Porra. Você não tem que perguntar nada não, moderno. O que foi? Você acha que eu sou estagiário? Moderno! Porra. Moderno! Moderno! Você tá pensando que eu sou estagiário? Porra. Cara, a idade é posto, né? Já me disse lá no martel, porra. Agora vai. Pô, do céu. É, perdeu a velocidade. Não, não, não. Vai, vai, filha da puta. Vai, vai, vai. Vai, vai. E aí, olha lá. E agora? Não. Porra, de novo. Ah, cara. Eu fiquei fugindo no mesmo lugar, ô Igor. Você viu ali, eu também? Eu e você fudidos ali, batendo na parede. Caralho, Pereira Funk. Caralho, DJ. Caralho, que merda. Caralho? Eita. Caralho. Moleque, eu nem quis restaurar que eu fui. André, você fez quantas voltas? Esse é o último, eu acho. Saiu lá, cara. Calado aí, só? São três voltas. Tá concentrado. Caralho, que ideia foi essa? Quem foi que teve a ideia de botar três voltas? Me explica, Doctor. Eu sei. Eu? Só que eu não era você que era me da louca. Eu não sei de lá, eu sei que peguei essa merda, foda-se. Eu falei duas, eu tenho certeza. Põe três, estou usado. É. A gente não cortou o vídeo, eu lembro. Cortou, né? Cortou, né? Pô, meu Deus, né? Xuxi. 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 Doctor. Doctor. Doctor Struz. Viaje. É. Adogo. Caralho. Ai, Igor, tu conseguiu alguma, cara? Na moral, vai ficar o quê? Quinze anos de vídeo nessa porra aqui, né, cara? Ah, ainda não vai ter repetido. Igor, você conseguiu alguma, cara? Se eu conseguir alguma? É. Consegui duas. Não, sério? Eu tô tomando seu cu, Bruno. Porra. Eu tô tomando também. Porra. É sério. Eu não consegui nenhuma. Mas isso é esperado, tanto de mim quanto de você. Eu sou cagão. Não, tudo bem. Tá bom. Não, mandou bem. Você também já jogou, né? Não, mas eu não consegui fazer nenhuma na que eu joguei. Caralho, eu tô bom. Ai, 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 ai. Ai. Tu terminou, Doctor? Terminei. Que que terminou o caralho? Ô, André. Então aperta pra baixo. Não, eu tô atrás de tu agora. Você me alcançou. Não, não. Não, não. Eu só fiz uma vez. Caralho. Então eu acho que eu só fiz uma. Ué? Não, pô. Eu tô em quinto. Você tem que ir. Em quarto. Então, né? Opa. O Bruno, o Bruno J que tem. Ah. Tá bom, eu vou te falar que o macete aí que o Didi falou pra dar uma rézinha no início ali pra chegar na barraquina dos seus aí e tal, deu uma ajuda. Na verdade, o que me adiantou... Caralho! Viu isso, André? Que porra é essa? Caralho, que merda. Puta que pariu. Tu viu isso, André? Os bugs, eu vi. Vou te falar, DJ. Olha só o que eu fiz. Eu não sei se é isso que você só faz no começo, mas o bagulho é vir aqui por fora e jogar contra o conteúdo. Não é tentar acertar, não. Não, eu tô só dando rézinha, eu dei ré no bagulho da barraquina dos seus aí ali e fui embora. Ah? Aham. Oi. Ah, não, cara! Ah, cara! Eu bati nessa ponte do inferno, cara! É a terceira vez! Caralho, eu não posso me irritar, cara! Eu não posso gritar, cara! Eu não fudei minha operação, cara! Cara, mas a sua operação foi pra tirar o dente, ô Igor? Porra! Mas eu não posso... É, cara, você tá gritando... O dente não vai voltar, mané! Agora você tá gritando, cara! Você tá gritando mesmo, toma cuidado, velho! Não pode sair a minha... O meu enxerto me disparar aqui, pô! Ah, entendi! Ponto, arrebenta os pontos! Ponto! É, uai! Porra! Ô, Bruno, conseguiu alguma vez, Bruno? Porra, nem... Não tá... Tá um desastre, velho! O negócio de trocar... Dessa viradinha, cara! O pessoal cumpra pra vocês! Desculpa! Que bom! Sem roubar! Caralho, o Igor reiniciou o NC! Pô, eu tô orgulhoso dele, velho! De verdade! Tô orgulhoso, cara! Quem? Pode ficar... Quem? Fala aí, Igor! Se diverte, velho! Tu mereces! Caralho, moleque! Você é muito ruim, Bruno! Que absurdo! Caralho, cara! Desculpa, mas... O último gameplay lá que subiu no meu canal eu ganhei as duas vezes você, hein! Isso agora! Agora, Igor, você já fez essa corrida! Agora você tirou em terceiro! Você não ganhou, mano! Ô, Bruno! Ô, Bruno! Ô, Bruno! O Igor já fez essa corrida! Ele tirou em terceiro! Ele não ganhou! Ah, tá! Agora tá no DJ! Tá, né? Entendi! Tá! Oi? Pug! É, rapaz! Essa aqui é... Essa foi do caralho! O Corrida do Blister é pau no cu total! Deus me engano!